Fala rapaziada, como vocês estão? Aqui quem fala é o Mesh, tamo de volta para mais um vídeo de Clash Royale no canal, dessa vez com o ranking dos feitiços do Clash Royale da temporada 41. Se vocês curtem esse tipo de vídeo já peço que vai deixando o likezão aí, se for novo no canal só ser inscrito e deixar o sininho ativo aí para não perder os próximos vídeos, vou trazer de todas as raridades, construções, win condition e caso eu já trouxe vai estar tudo aí nos cards. Então assim que acabar o vídeo, se for do seu interesse, dá uma conferida. Bom rapaziada, esse vídeo aqui, essas informações, são baseadas no que a galera do topo está utilizando, a galera da liga maior campeão. Quem disputa ranking, ou seja, os melhores jogadores do mundo, é onde o meta está. Porém rapaziada, como o vídeo se trata de feitiços, eu preciso deixar algo bem claro aqui. Não existe feitiço ruim, tá mano? Cada feitiço funciona para certos tipos de decks. Os feitiços que é menos utilizado, ou está em uma posição mais inferior, é por não ser um feitiço tão versátil assim. Porém quando eu for citar cada feitiço, eu explico um pouco mais sobre. E também, para ver participação de vocês, eu peço que vocês comentem aí, quais são os 3 feitiços que teve o melhor desempenho nessa temporada, e os 3 feitiços que teve o pior desempenho nessa temporada. Quero saber como que vocês estão pensando sobre o meta. Mas enfim rapaziada, indo para o que interessa, são 18 feitiços no total, ok? Na 18ª colocação, temos aqui o clone. Pontuação de 41, taxa de uso de 1%, taxa de vitória de 47%. O clone é uma carta muito limitada a certos tipos de deck. Seja lava clone, decks com esqueleto gigante, barril de esqueletos. E esse é um ponto importante que não deixa o clone ser tão utilizado assim. Porque rapaziada, você não vai usar um deck de corredor e peca e clonar peca o corredor. Não faz muito sentido, não vai ter tanto benefício assim. Então, ele acaba funcionando nesses decks que acaba tendo mais unidades. É o caso com o barril de esqueletos, também o lava clone, esses decks baits a parte. Só que é aquilo, é uma carta para surpreender. Porque é uma carta que você deve utilizar de forma estratégica. Então esse é um dos pontos do clone, uma carta limitada a certos tipos de deck. Porém, é uma carta interessante. Óbvio que não tem tanto destaque assim. E com o meta atual sendo um pouco maluco, tem menos destaque ainda. Na 17ª colocação, temos aqui o terremoto. Pontuação de 45, taxa de uso de 4%, taxa de vitória de 48%. O terremoto acaba entrando muito bem em decks de ciclo. Só que rapaziada, perdeu bastante destaque no meta atual. Porque praticamente todos os decks que tem são decks bait. Decks que contém rei esqueleto, exército, gangue, mano. Tudo de bait que for possível. E o terremoto não faltera tão bem assim. Só que tem um outro ponto muito importante. Uma das melhores cartas do jogo é a fênix. E, cara, como que você vai counterar uma fênix com um terremoto? Eu falo isso porque isso impacta bastante no meta. Alguns feitiços acabam tendo um destaque maior devido a essa força da fênix em arena. Porque, mano, vou falar pra você. A fênix está dominando meta. O meta gira em torno dela. É uma carta que quando você olha em arena, você fala, mano. Ela precisa ser nerfada. E quando você vê os números, você tem certeza que ela precisa ser nerfada. Enfim, rapaziada. O terremoto fica aqui na 17ª colocação. Na 16ª colocação, temos aqui a encomenda real. Pontuação de 45, taxa de uso de 3%, taxa de vitória de 48%. A encomenda real é aquele tipo de carta um pouco limitada. Por que disso? Primeiro que ela é uma carta boa, tá? Ela é uma carta muito boa na parte defensiva. Tem um papel muito importante. Porém, rapaziada, ela é uma carta limitada a certos tipos de deck. Porque, às vezes, você vai utilizar um deck específico e você precisa de um feitiço na parte ofensiva. Só que a encomenda real é um excelente feitiço na parte defensiva. Esse é um dos pontos da encomenda real. É uma carta muito interessante na parte defensiva. Tem seus destaques, sim. Entrando em alguns decks à parte e tudo mais. Porém, não domina o meta. Esse é o ponto. Ela fica aqui na décima sexta colocação. Na décima quinta colocação, temos aqui o foguete. Pontuação de 46, taxa de uso de 9%, taxa de vitória de 49%. Uma carta que tem uma taxa de uso bem alta por ser uma carta que tá em colocações mais baixas. Só que isso não significa nada, rapaziada. Porque, às vezes, a carta é muito utilizada. Porém, ela tem um desempenho baixo. Ela funciona muito bem em decks log bait, decks de x-bista, decks de ciclo em específico. Só que, se você é uma pessoa inteligente e sabe sobre a nova carta que chegou no jogo. Essa nova carta tá forte no meta. Vocês sabem de que carta eu tô falando, né, rapaziada? O monge, cara. O cara tá com o foguete na torre. Você tá com o monge ativa a habilidade. O foguete volta pra sua torre. Mano, com um de vestir, você causou o dano de um foguete. Que o cara gastou 6, tá? É praticamente isso. Praticamente isso. Os log baits melhoraram bastante com o rework da gangue recente. Só que a Supercell resolveu trazer essa belezinha pro jogo. E o foguete fica aqui na 15ª colocação. Na 14ª colocação, temos aqui o barril de Goblins. Pontuação de 46, taxa de uso de 6%, taxa de vitória de 49%. Bom, tudo que eu falei sobre o foguete é a mesma coisa pro barril de Goblins. Só que, o barril de Goblins teve um ponto importante. Ele foi nerfado no último balanceamento. Foi um balanceamento bem pequeno, não teve muitas mudanças. Só que ele teve um nerf bem leve, que acabou impactando sim. Mas o ponto do barril de Goblins ser bem menos utilizado não é devido a isso. É realmente devido ao meta. O meta atrapalha muito esses decks bait com log bait. Então, ele acaba perdendo bastante destaque. Sem contar que conta com o monge, né? Então, tá explicado. Na 13ª colocação, temos aqui o espelho. Pontuação de 47, taxa de uso de 11%, taxa de vitória de 49%. Bom, rapaziada. Só pra deixar bem claro. O espelho continua a carta que ele sempre foi, tá? Uma carta que você precisa gastar um a mais de elixir. E atualmente, com o nerf recente, você só vai ganhar um nível a mais. E na última temporada, ele tava péssimo. Voltou a ser o que ele sempre foi. Só que a Supercell resolveu lançar uma carta que quebrou o jogo. Então, se uma carta que tá quebrada no meta é difícil de parar, imagine duas. Então tá explicado, rapaziada. Esse é um dos motivos da aparição em massa do espelho. Uma carta que cresceu bastante. Mas é aquilo. Continua a mesma coisa. Só tá aqui devido ao meta. Na décima segunda colocação, temos aqui o relâmpago. Pontuação de 48, taxa de uso de 9%, taxa de vitória de 49%. Relâmpago é aquela carta que você consegue pegar valor em várias cartas ao mesmo tempo. Isso acaba sendo muito bom de modo geral. Se destaca muito nos decks de gigante real, gigante elétrico principalmente, que tem uma sinergia muito boa com ele. E até mesmo alguns decks de golem do meta. É aquele feitiço que acaba tendo destaque em decks um pouco mais pesados. Ficando aqui na décima segunda colocação. Na décima primeira colocação, temos aqui o Zap. Pontuação de 48, taxa de uso de 15%, taxa de vitória de 49%. O Zap acaba se destacando em decks como gigante double prince, pack bird spam, megabit, entre outros decks. Uma carta que acaba sendo não tão interessante assim, pra counter a barril de goblins, que acaba tendo bastante. Porém, ele tem algumas vantagens. Primeiro, quando você faz um combo, você tem uma resposta mais rápida. Contra exército esqueleto, que destroça um tanque em poucos segundos. E o Zap tá aí pra isso. E não só isso, você consegue também dar um suporte, resetando torre inferno, dragão infernal, entre outras cartas que pode atrapalhar seu combo e seu tanque. O Zap fica aqui na décima primeira colocação. Na décima colocação, temos aqui o Tronco. Pontuação de 48, taxa de uso de 36%, taxa de vitória de 50%. Rapaziada, esse é o feitiço mais utilizado dessa lista. 36% de taxa de uso. Isso é muita coisa. E o porquê que esse feitiço é tão utilizado? Bom, rapaziada, praticamente todo deck de ciclo, praticamente não, todo deck de ciclo tem o Tronco. E o Tronco acaba sendo um excelente feitiço pelo seguinte fato. Você consegue counterar os Goblins, Barril de Goblins e até mesmo Gangue de Goblins com apenas 2 de Lichir. O Zap você não consegue fazer isso. Barril de Bárbaro você consegue fazer isso? Consegue, só que o Barril de Bárbaro tem um ponto. Ele não causa dano na torre. E esses decks que o Tronco acaba entrando, esses decks de ciclo, qualquer dano que vai pra torre importa. E por isso que o Tronco acaba sendo melhor em algumas ocasiões que esses feitiços. Acaba sendo mais versátil pra diversas ocasiões. E como os decks de ciclo tão em peso no meta, sempre tão, o clone obviamente sempre vai ter destaque. Mesmo estando em umas posições mais abaixas. Na nona colocação temos aqui as faixas. Pontuação de 48, taxa de uso de 14%, taxa de vitória de 50%. Como qualquer outro feitiço, a flecha tem sua especialidade. Primeiro que tem a mesma função do Tronco em questão de counterar Barril, Gangue e também causar dano na torre. Só que, por onde ele tira mais, você consegue ajudar aéreo. E isso acaba sendo muito bom em diversos decks. Se destaca muito bem em decks de Gigante, decks de Golem, decks de Lava Round, por mais que não estejam tão fortes assim no meta. Decks recente de Golem de Lichir com o Fênix, entre diversos outros. Também acaba ajudando bastante decks de Cemitério. Por conta de chegar até a torre e você conseguir counterar alguma carta que possa atrapalhar o Cemitério. Com isso, as faixas tem um bom destaque e fica aqui na nona colocação. Na oitava colocação temos aqui a Fúria. Pontuação de 48, taxa de uso de 7%, taxa de vitória de 50%. Rapaziada, a Fúria cresceu muito no meta atual. Ela não é um feitiço tão versátil assim. Porém, nos decks que ela está entrando no meta atual, está tendo um bom desempenho. Que é o deck de Golem de Lichir com Curadora, Fênix, entre outras cartas que acabam entrando no deck. Rapaziada, quando o Golem de Lichir foi bufado, eu falei, decks com Golem de Lichir e Fúria pode crescer no meta. Eu acabei acertando que iria crescer no meta, porém acabei errando o tempo. Porque foi uns dois meses depois. E isso é devido a Fênix. A Fênix está muito quebrada. E os combos de Golem de Lichir são muito fortes. Aí coloca a Fúria naquela bagunça. Cara, vira um absurdo. Ou seja, não é um feitiço tão versátil assim. Mas funciona em alguns tipos de decks. E esses tipos de decks no meta atual estão fortes. Na sétima colocação, temos aqui a Bola de Neve. Pontuação de 49. Taxa de uso de 4%. Taxa de vitória de 50%. Rapaziada, a Bola de Neve não é um feitiço tão utilizado assim. Dá pra ver pela taxa de uso. Apenas 4%. Porém, ela acaba compensando no desempenho. Tanto que ela fica aqui na sétima colocação. Só que, rapaziada. Ela não é tão versátil assim. Porque ela funciona em alguns tipos de decks. Cemitério, porque não reseta a torre. Mas, em alguns decks específicos. Deck também de Mega Condomadora. Creio que alguns devem conhecer. E também deck de Círculo de Balão. O ponto da Bola de Neve é o seguinte. Primeiro que você consegue utilizar pra defesa. E empurrar uma carta pra trás. Isso acaba sendo muito bom de modo geral. E também você não reseta a torre. Em algumas ocasiões. No caso com decks de Cemitério. Acaba sendo melhor do que um Zap. Só que o ponto negativo. É que você não consegue destruir uma carta. Tipo uns Goblins. Com rapidez. E isso querendo ou não acaba atrapalhando. Só que ela não é pra isso. Ela é pra defesa. E atrasar as cartas. E isso acaba tendo um bom destaque nos decks que ela entra. Ela fica aqui na sétima colocação. Na sexta colocação. Temos aqui o Tornado. Pontuação de 49. Taxa de uso de 31%. Taxa de vitória de 50%. Bom, o Tornado é um dos melhores feitiços do jogo. Entrando em praticamente todos os decks. Seja Cemitério. Aquele de Balão e Gelo. Gigante Elétrico, porque tem uma sinergia boa. Golem, Golem e Irishir. Cara, diversos outros. E até mesmo com o Executor. Tem alguns decks de Executor que estão bem fortes no meta. E o porquê que o Tornado tem uma taxa de uso tão alta? Bom, nesses decks que ele entra em específico. Você pode utilizar pra dar suporte na defesa. Seja pra um Executor ou um Mago de Gelo. Pode usar também pra fazer ativações. E até mesmo ajudar um combo. Quando precisa. Aí você aglomera as cartas e destroça praticamente tudo. Ou seja, é um feitiço que acaba sendo uma excelente opção em diversos tipos de decks. É por isso que ele é tão utilizado assim. Não é um feitiço que você vai pegar, causar dano na torre e destruir. Mas não. Ele é um feitiço estratégico. Na quinta colocação temos aqui o Veneno. Pontuação de 49. Taxa de uso de 18%. Taxa de vitória de 50%. Bom, rapaziada. O Veneno tem um destaque muito bom em decks de cemitério. Só que ele acabou tendo um destaque muito maior devido ao Monge. Por que do Monge? Porque o Monge não retribui o dano do Veneno pra torre. Apenas em feitiços como foguete, bola de fogo e tudo mais. E o Monge tá muito forte no meta. Então, por entrar em decks de cemitério muito bem. Porque decks de cemitério sempre estão muito fortes no meta. Dar suporte pra cemitério e até mesmo counterar o cemitério muito bem. E esse fato que eu citei do Monge, obviamente que vai crescer no meta. E o Veneno fica aqui na quinta colocação. Na quarta colocação temos aqui o Gelo. Pontuação de 50. Taxa de uso de 7%. Taxa de vitória de 50%. O Gelo é a mesma coisa que eu citei do Veneno em relação ao Monge. E ele funciona também em decks de cemitério. Só que ele acaba funcionando no famoso deck com balão e gelo lenhador. Um dos decks mais consistentes do Crash Royale há um bom tempo dentro do jogo. E ele ficou ainda mais forte com a entrada do Monge trocando pelo lançador. Ou seja, um deck que já era forte, ficou ainda mais forte e se beneficiou muito por conta do meta. Agora chegando nos três melhores feitiços da temporada 41. Na terceira colocação temos aqui o cemitério. Pontuação de 51. Taxa de uso de 13%. Taxa de vitória de 51%. O cemitério é um feitiço barra win condition. E um dos mais consistentes do jogo. Existe diversos decks de cemitério muito fortes no meta. Seja com o Veneno que eu citei. Também Gelo. Decks de Gelo usando pra surpreender. E decks de Veneno causando danos aos poucos. Controlando e defendendo. E o cemitério também não fica com um excelente desempenho. Apenas em ladder, em caminho de troféus, em desafio. Não rapaziada. O cemitério é consistente até no competitivo. Existe diversas cartas que estão com um excelente desempenho no meta devido ao próprio cemitério. E ele fica aqui na terceira colocação. Na segunda colocação temos aqui a Bola de Fogo. Pontuação de 51%. Taxa de uso de 23%. Taxa de vitória de 50%. Um feitiço que já teve quase 50% de taxa de uso. Isso é muita coisa. Porém atualmente ele caiu bastante. Porém, mesmo assim o desempenho da Bola de Fogo é excelente. E o porquê disso? Bom, primeiro que causa um dano razoável na torre. Entrando muito bem, como eu disse nesses decks que eu citei. Só que entra também em decks de ciclo. E esse tipo de dano sempre acaba sendo muito bom. Só que ele perdeu muito destaque comparado com antes. Devido ao nerf do empurrão. E também aos decks de monge. Porque quando você joga Bola de Fogo, o feitiço retorna para sua torre. Por isso que o veneno acabou ganhando muito mais destaque no meta atual. Óbvio que a Bola de Fogo ainda é excelente e excepcional. Mas ela fica aqui na segunda colocação. Bom, agora só faltou um feitiço né. Para quem está prestando um pouco de atenção. É ligado aqui. Deve saber mais ou menos que feitiço que é. Na primeira colocação temos aqui o Barril de Bárbaro. Pontuação de 51. Taxa de uso de 22%. Taxa de vitória de 50%. Diferentemente do tronco com o Barril de Bárbaro. Você não consegue causar dano na torre. Porém, você consegue calterar Barril de Goblin. Diferentemente também do Zap. Aí você fala. Tá, qual a vantagem de utilizar o Barril? Se eu tenho o tronco que eu faço praticamente a mesma coisa. E ainda causo dano na torre. Bom rapaziada. O Barril de Bárbaro. Ele é dois em um. Ou seja, ele é um feitiço barra tropa. Você consegue lidar muito bem contra essas cartas que eu citei como Goblins. E também consegue utilizar o Bárbaro como distração. Em algumas ocasiões. E também em alguns decks. Acaba sendo muito importante. Em decks de Bird Spam. Ajudando a colocar pressão. E forçando o oponente a gastar Elixir. Em decks com Cemitério. Fazendo o Bárbaro tankar o Cemitério. Porque você vai combar apenas 7 de Elixir. E vai forçar o oponente a gastar mais. Por isso que o Barril de Bárbaro acaba sendo uma carta. Um feitiço fantástico. Enfim rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o ranking de feitiços. Se quiser ver mais vídeos como esse. Seja de ranking de construções. Wind Condition. E também por raridade. Só se inscrever no canal e deixar o sininho ativo aí. E se quiser ver nos próximos meses. Deixa muito like aí. Mas é isso rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. I will be your shield. In the fiercest battle I defend you. From all these arrows and the sword I wield.